Vamos começar a aula de hoje fazendo uma revisão do nosso capítulo 1 e capítulo 2 para avaliação de oficina de negócios. Hoje na aula da quinta-feira e a 20 de maio de 2021. Desenvolvendo lideranças. Vivemos em um grupo nos mais diversos espaços que ocupamos. Temos equipe de trabalho e escola, times no esporte, grupos de amigos que se reúnem e para encontrar e resolver problemas. Você já percebeu que nos grupos que vocês pertencem, alguns membros demonstram interesse a se inspirar, a motivar. Essa tendência está ligada a um fenômeno chamado liderança. Não estamos dizendo que os colegas devem mandar nos demais. É muito comum as pessoas confundirem liderar, comandar, com empurro, ordenar ou até mesmo intimidar. Mas a liderança pouco tem relação com a imposição de alguma ideia, com forçar ou ameaçar. Muito mais com identificação ou inspiração. As vezes você é inspirado por alguém e acaba sendo ali uma motivação para você seguir aquela pessoa. Muitos fatos históricos são acreditados ao surgimento de grandes lideranças. Mas não devemos esquecer que o sucesso é fruto tanto dos liderantes como dos liderados. Isso significa que liderança é um processo grupal e não tão importante como tão bom. Importante é conhecer como líder e também reconhecer a liderança e viajar nas ações conjuntas. Então, nós vamos relembrar um pouco sobre liderança, esse fenômeno que fortalece os grupos e torna os grupos bem mais eficientes. O que é ser um líder? Muitos imaginam que liderança se relaciona com o ato de exigir algo de alguém. Obrigar o outro a fazer alguma coisa que seja diferente dos seus princípios ou até mesmo impor seus sentimentos de medo. Na verdade, liderar não precisa ser nada disso. Muito pelo contrário, faz com que os demais abracem uma causa sem que se faça necessário obrigar ou mesmo impor ações. Muitas lideranças se destacam no mundo atual e outras tantas se fizeram marcantes ao longo de toda a história da humanidade. Então, foi passado para vocês logo no comecinho, quando começamos a estudar sobre liderança, sobre alguns líderes históricos que já passaram. Então, vocês escolheram um deles e fizeram uma pesquisa. Então, existiam muitos líderes anteriores e ainda existem líderes nos dias de hoje. Só que antes, liderança, a pessoa tinha que ser uma pessoa mais velha, uma pessoa experiente e já tinha vivido bastante ao ponto de liderar uma mulher, certo? Hoje, esse conceito já está muito diferente. O empreendedor é aquele que tem a capacidade de criar situações novas e transformar a sua realidade em algo promissor, utilizando diversas características positivas, tais como criatividade, pontualidade e autoconfiança. Uma das características que é considerada super importante para o sucesso de um empreendedor é a liderança. Então, quando falar de liderança, você aí não vai fazer mais uma relação a mandar, impor ou exigir algo, e sim uma forma de incentivar e inspirar pessoas. Será que você é inspirado em alguém? Tem alguém que lhe incentiva a fazer algo de alguma forma? Alguém que lhe deixa inspirado e motivado a fazer algo de uma coisa diferente? Sendo ele você mesmo ou sendo qualquer membro da sua família ou até mesmo uma pessoa que você não conhece pessoalmente, pode ser um artista, um cantor, um ator, um jogador. Diferentes pessoas podem nos motivar, certo? Então, todo grupo tem que ter uma liderança, certo? Mas como é que a gente considera uma pessoa líder? Quais seriam as situações que liderança existiam em nosso cotidiano? Ser líder é um dom? Ou a pessoa pode aprender a ter liderança? Então, essas são algumas questões que nós vamos relatar e revisar na aula de hoje, para que vocês possam fazer uma boa avaliação. Por quê? Porque todo esse conteúdo, ele já foi visto lá no comecinho das aulas de oficina de negócios. E vocês agora só estão relembrando para poder ter um bom desenvolvimento nas avaliações. Então, liderança é um processo de influenciar, motivar e conduzir equipes a atingir o seu próprio objetivo, certo? Motivar e não impor. Isso não se implica em hierarquia ou nenhuma posição de poder, certo? Mas ter a habilidade de inspirar. Isso significa que ao longo da nossa vida, podemos ter pessoas que foram lideradas em algumas situações e em outras situações foram lideradas, certo? Não é porque você foi líder em uma determinada situação que você vai ser líder sempre. Uma vez líder, outra vez liderado. Uma vez liderado, outra vez líder. A liderança deve ser entendida como um processo e não como uma posição fixa. Por exemplo, você vai fazer um trabalho na escola, se reúne em uma equipe e, por um acaso, você tem mais características de liderança. Então, você vai ser o líder da sua equipe. Em outra situação, em outro grupo, você não vai ser o líder. Você vai ser o liderado, porque naquela situação existe uma pessoa ali que tem mais as características para liderar aquele determinado grupo, certo? Então, a liderança está muito ligada à empatia do que uma posição de autoridade. não é porque ele é líder que ele vai ter autoridade, certo? Existem muitos indivíduos que possuem chefe, são chefes de alguma coisa, são considerados líderes e existem outros que não possuem cargo de chefe, enquanto tem, mas também são considerados líderes. Por quê? Porque eles conseguem fazer com que outras pessoas sejam motivadas, certo? Então, será que a gente já sai, já nasce líder ou a gente desenvolve, certo? Durante muitos anos, buscou-se investigar a existência de traços de personalidade que tornariam as pessoas propensas a serem líderes. Hoje, as abordagens de liderança, certo? Com um conjunto de características mais desenvolvidas, são mais populares. Existem estudos aí que revelam que a liderança está relacionada com a vivência e o surgimento de vários tipos de líderes, certo? Então, nós temos algumas características para relembrar as características que são autoconfiança. Você tem que ter ciência ali do que está fazendo, né? Tomar decisões, porque tomar decisões é bem difícil. Mas você tem que tomar suas decisões. Resolver problemas, porque o líder, ele precisa ajudar o grupo a resolver problemas. Trabalhar em equipe, que é fundamental. Habilidade financeira e envolvimento e motivação. Essas são algumas das características de liderança, certo? Temos também a estratégia, que é o caminho que nós vamos ter para poder conseguir resolver e chegar ao final de algum objetivo, certo? Outra característica importante para o homem é o poder da palavra, certo? Ele tem que saber se comunicar diante de várias situações, certo? Tem que fazer muitas amizades, tem que ser uma pessoa influenciada, principalmente para o seu futuro profissional, certo? Então, tão importante quanto conhecer as características de um líder é envolver muitas pessoas nesse engajamento de membros, certo? Um bom líder seria bem sucedido, se não fosse pela energia e pelo esforço dos liderados? Claro que não! Um bom líder é aquele que cuida da sua equipe, valoriza sua equipe, estimula sua equipe, e descobre o melhor para todo mundo. Um bom trabalho de equipe, tem que ter muita colaboração, certo? Todos nós seremos líderes em algumas situações e liderados em outras situações. O importante é que a gente saiba exercer esse papel com muito empenho e respeitando as pessoas que estão ali, se dedicando para que o mundo tenha isso dê certo, certo? Então, eu expliquei um pouco aí uma revisão do nosso capítulo de liderança. Se por acaso você está com o seu livro atrasado, faça as atividades do seu capítulo 1, certo? E agora nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o nosso capítulo 2, que fala de resiliência à alma do negócio, certo? Então, você já deve ter ouvido falar na palavra resiliência. Essa palavra tem sido muito mencionada nos dias de hoje, certo? Então, como eu falei de resiliência, eu citei o exemplo de Larissa, certo? Foi citado o exemplo de Larissa, que era uma menina estudiosa, tirava notas boas, né? E por algum motivo, os pais dela tiveram que se mudar. Ela mudou de escola, deixou os amigos antigos e as notas caíram. Isso. Então, o que foi que Larissa fez? Começou a pedir ajuda aos professores, falava com os amigos pelas redes sociais e aos poucos ela foi mudando as situações e continuou sendo aquela aluna boa que ela era antigamente. Então, a história de Larissa é uma história muito comum, pode ter acontecido com você ou com qualquer pessoa à sua volta. Mesmo que não tenha acontecido com ninguém à sua volta, pode ter acontecido com alguma pessoa, né? Com certeza, já aconteceu. E por que a história de Larissa, ela agiu com resiliência? Porque aí trouxe várias lições, certo? Ela é uma excelente aluna, se deparou com a situação ruim. E depois, a gente costuma dizer, deu a volta por cima, certo? Ela deu a volta por cima. Ela soube lidar com todas as suas dificuldades, todas as suas emoções e o seu comportamento. Depois do impacto, ela conseguiu mudar e voltar ao seu estado inicial. Fez novos amigos na escola, começou a pedir ajuda aos professores, começou a melhorar as notas e a se adaptar melhor. Então, Larissa foi resiliente, certo? Então, tanto na vida escolar, na familiar ou na profissional, sempre haverá situações difíceis de se lidar. Às vezes, não vamos ter opção, a não ser a gente se adaptar a elas, certo? Essa situação pode gerar pressão, pode gerar estresse e muitas coisas negativas na nossa vida. Por isso que é importante sempre a gente ser resiliente, certo? Então, diante das dificuldades da nossa vida, a gente não pode se abater nem enfrentar problemas com disposição, certo? Então, resiliência significa a capacidade de algo retornar ao seu estado natural. Portanto, sua aplicação pode depender do contexto. Então, nós temos aí os tipos de resiliência ambiental, a física, a democrática e a psicológica. Isso tudo está relacionado também à nossa autoestima, né? E pode causar aí estresse através de várias coisas, né? Várias coisas podem causar estresse. Então, tudo que causa estresse são chamados de elementos extensores, certo? E com a resiliência, a gente pode se recuperar e temos aí a superação, certo? A vida escolar de vocês com certeza apresenta elementos aí em situações extensores, certo? Precisamos de resiliência ao longo da formação, para ter aí um bom desempenho. O mesmo acontece no mercado de trabalho, certo? As empresas buscam cada vez mais o autoconhecimento técnico no mercado de trabalho e, mais vezes, profissionais que buscam sempre encontrar a resiliência, certo? Então, muitas pessoas acreditam que a resiliência pode resultar de fatores próprios, ok? Ou fatores também externos. Então, algumas vivências da resiliência estão ligadas a algumas características. Encarar os problemas, juntamente com as nossas dificuldades, saber lidar com vários tipos de situações, ter autoconfiança, desenvolver a confiança quando for tomar alguma atitude, tem que tomar alguma decisão, ter um bom humor, certo? Manter o bom humor nas situações é muito importante, porque vai demonstrar o resultado da nossa vida. Ter um controle emocional, não deixar que as emoções ali atrapalhem. Reagir de uma forma controlada. Ser sempre otimista, né? Ver sempre o lado bom, o lado positivo de tudo. Determinar seus objetivos para que eles tenham sempre sucesso. Se autoavaliar. O que é se autoavaliar? Porque na sua autoavaliação, você sabe o que é que você tem que melhorar, né? E o que você já é bom, você vai continuar. Mas aquilo que você é um pouco, você precisa melhorar. Ou com a característica que você precisa adquirir para poder continuar, certo? Então, a atitude de buscar avaliar suas próprias decisões no final de cada atividade. Reconhecer seus equívocos, né? E saber voltar a esse assunto. Porque você também tem que saber quando erra. A gente tem que saber reconhecer o nosso erro. É isso? Precisamos saber reconhecer o nosso erro. E consertá-lo, que é o mais importante. Então, de acordo com os tipos de resiliência, aqueles que acabam com o meio ambiente, nós temos aí a resiliência ambiental. Aqueles aí que atacam o contexto da política, que é o que a gente mais vê hoje. Política, todo lugar que a gente vai é a política. Então, é a resiliência física, certo? Desculpe. A política é a resiliência democrática. Temos a resiliência física, que ocorre com as mudanças, os impactos que sofrem na natureza. E a resiliência psicológica, que são as pessoas que têm que saber lidar com seus próprios problemas. Então, os elementos que buscam a gente a nos estressar, né? Temos aí, quando a gente tem muita tarefa para fazer, que a gente deixa com voar, certo? É, caso de doença, pode deixar a pessoa estressada, certo? É, perda de alguém, é isso. Um ambiente de trabalho desagradável, pode ser, para vocês, um ambiente escolar desagradável, um ambiente familiar desagradável. Então, esses ambientes, que são chamados de elementos extensores, costumam ser definidos e causam aí um estresse, certo? Que é um conjunto de reações físicas e emocionais causadas por todos esses elementos extensores. Que podem ser vários, né? Eu citei alguns, mas vocês sabem que várias coisas podem nos causar estresse, ok? Então, a gente fez o nosso capítulo 1 sobre liderança e o nosso capítulo 2 sobre resiliência, que é o conteúdo da nossa avaliação. Espero que vocês lembrem do que foi visto anteriormente. Acompanhem essa aula, né? Lentinho. Consigam fazer as avaliações. Não vai ter atividade em casa durante essa semana, ok? Para que vocês possam dar mais ênfase aí nas avaliações de vocês. Então, vocês têm a atividade da página 17, 18 e 19, que já foi passada. E se por algum acaso você não fez, não atualizou o seu livro, ainda dá tempo, capítulo 1 e capítulo 2, certo? Na realidade, vocês podem atualizar o livro até os nossos próximos capítulos, certo? E nós estamos aí já no plano de negócios 4. Então, vocês podem fazer aí essa atualização até o plano de negócios 4, quem está com o livro atrasado, ok? Então, no capítulo 1, a gente falou de liderança, né? Nós também temos os tipos de liderança. Liderança autocrática, a liderança democrática e a liderança liberal, certo? Será que você se considera líder? Você é uma pessoa que tem características para liderança em algumas situações ou características para liderar na maioria das outras situações. Então, temos a atividade da página 11 e da página 12, que já foi feita. É só caso você não fez, você vai fazer e atualizar. E o nosso capítulo 2, que conta a história de Larissa, que relatou tudo que Larissa passou, né? Teve aí vários elementos expressores, mas ela soube contornar e retornou algo ao seu estado natural, certo? Então, dependendo do contexto, a gente tem aí a resiliência. E você? É uma pessoa resiliente? Sim ou não? Então, a gente encerra na página 17, 18 e 19, que foi o nosso assunto da nossa primeira avaliação que estão com vocês agora, certo? Então, espero que vocês façam tudo direitinho. Se tiver alguma dúvida, tire uma foto e manda pelo aplicativo. Espero que vocês tenham uma ótima quinta-feira, certo? Uma ótima semana, um ótimo final de semana e boa aula a todos!